Está sendo um prazer para a gente estar participando aqui da Wine South America, a primeira edição de uma feira que a gente vê como algo muito promissor, em especial pelo fato de ter sido trazido para a região produtora aqui de Bento Gonçalves, nós que somos vizinhos, nosso filho de Colatá em Farroupilha. É uma ótima oportunidade para, além de ter contato com os compradores que estão sendo trazidos para cá, teve uma sacada muito interessante, foi as rodadas de negócios associadas ao projeto comprador para a gente poder dialogar diretamente com compradores do país inteiro, de fora do país, e isso está dando caráter internacional para a feira. Até porque a gente está acompanhando, além de presença de comprador, atenção internacional de pessoas ligadas à mídia, e por ser uma feira que está sendo promovida por um grupo que já tem um know-how bastante forte em relação a feiras do setor vetivinícola, eles conseguem já dar uma projeção e sabem os caminhos para tornar de importância internacional. Além de trazer formadores de opinião que podem, inclusive, junto aos projetos encabeçados pelo Libra Vim, visitar a vinícola. Nesse aspecto está sendo muito interessante, além de, é claro, como em toda feira a gente poder estar usando como plataforma de apresentação de produtos lançados. A gente tem agora, para o próximo verão, alguns que são relativamente recentes, como o Merlot Rosé, bastante jovem, fresco, para uma tendência de mercado. Merlots com baixa extração de cor, na versão Rosé. O Casa Periniais também, que é um espumante elaborado para ser consumido com gelo, bastante interessante, acho que vai ter uma boa adesão, já está tendo, aliás. E um Pinot Noir, que é uma outra variedade que está ganhando notoriedade no Brasil. A gente está tendo a aprovação do pessoal que está degustando aqui na feira. Nós temos origem na região do Trentino Alto Ádide, especificamente da cidade de Matarelo, e é justamente essa cidade que nos deu inspiração para dar nome à nossa linha de cervejas, que tem quatro tipos diferentes. Tentamos resgatar um estilo de cerveja que vem do sul da Áustria, e a divisa de onde nós fazemos parte, de onde a família veio, melhor dizendo. E está tendo um sucesso interessante no mercado também. A gente achou uma boa oportunidade como complemento de linha na área de bebidas, e está tendo uma boa aceitação. A gente achou uma boa oportunidade como complemento de rede. A gente achou uma boa